E fala galera, beleza? Vou tornar e dessa vez trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje continuando a nossa série GTA San Andreas. Como eu disse pra vocês, a gente ia preparar as coisas que faltavam lá do golpe do Calígulas, que era o encontro, né, com a namorada lá, esqueci o nome dela, acho que é a Millie o nome dela, se não for me ouvir, agora é Millie, né, mas eu vou chamar ela de Millie. E eu preciso pegar só o cartão de acesso, mano, e o que eu tô fazendo aqui, meu Deus, me perdi, velho. Fui seguindo o fluxo de carros da cidade, velho, eu fui pro lugar errado, beleza, vamos pegar aqui esquerda e direita, velho, direita de novo. Pegou direita, direita, esquerda, direita, agora direita aqui, né, vamos reto. Beleza, esquerda aqui na frente, ô. E aí, guys, o que que acontece? Aqui, agora, eu tenho acesso à casa dela, olha isso aí, eu não quero encontrá-la, eu quero só entrar na casa, velho. E aí, aqui, mano, olha lá o cart... Mas é ok, não é um cartão, né, aqui é só xerife, né, seria um... Eita, porra. Seria o cartão da polícia, né. Ih, tô me ligando, alô, Uzi. Carl, é eu. Fala, Uzi. Eu sei. Então, nós podemos começar com isso. Beleza. Então, guys, bora lá fazer a missão do golpe do Calígulas, que nesse vídeo é só o golpe do Calígulas. No próximo vídeo, a gente vai fazer a Vertical Bird, que é a missão do CJ lá embaixo. E vamos fazer a volta pra Los Santos, mas estamos chegando na reta final do jogo. Eu acho que deve dar aí mais uns 5, 6 episódios no máximo também. Ai, caralho. Eu achei que ia bater aqui de novo. Já bati uma vez, né. Inclusive, foi na fase de preparação no golpe do Calígulas, tá. Mas vamos lá. Vamos virar à direita. Vamos virar à esquerda. Direita é ali na frente, ó. Ali já estão os hotéis, né, velho. Então, a gente já tá meio caminho andado aqui. Olha que bacana. Olha que legal. Peguei o lugar errado, né. Fui pelo pior lugar possível, né, velho. Beleza. Aqui é o Calígulas, onde a gente vai fazer o golpe. Eu ia passar na Ammonation? Ia passar na Ammonation. Ammonation é longe? Um pouquinho. Vou passar na Ammonation? Não vou passar na Ammonation. Não, se bem que a Ammonation tá ali na frente, né, mano. Acho que eu vou comprar um colete só, velho. Tem muito que eu comprar aqui também, né. Vamos comprar o que? O Coletolas e só. Acho que só, né. Dali se sai eu te uso olas. Beleza. Temos uma Ammonation aqui. Não, não vou te acertar não, meu irmão. Calma. Amigo. O senhor entrou na minha frente, amigo. Irmão, preciso daquela paradinha chamada colete, cara. Esse aí mesmo. É isso que eu tô procurando. É essa peça. Bora lá. Valeu, valeu. Falou, falou. Falou, falou. Valeu, valeu. Bora. Beleza, vamos chegar aqui. Hora de fazer o golpe do Calígulas, né, velho. É o golpe de Calígulas. Calígulas Heist. Vamos lá. Licença. Beleza. Vamos lá. Beleza, vamos lá. Consigo. Esse carro aqui quer uma cópia, né. Uma representação do Mazda RX-7. Baita carro, por sinal. E aqui no jogo ele também anda bastante, né, velho. Porque vocês estão ligados que tem jogo que o carro não anda, né. Que o carro anda, né. Ah, meu senhor. Ah, meu senhor. Ah, meu senhor. E aí, caraca. Evite chamar a atenção, né. E chega lá o maluco driftando. Atropelando os outros. Você tem quatro minutos para fazer a equipe entrar. Então, vamos lá. Ah, eu tô calmaço, velho. O máximo que aconteceu é eu morrer mesmo. Então... Não, não. Beleza, vamos lá. Mano, eu tô achando que é ali embaixo essa parada, velho. Porque nem chama a atenção o maluco pulando no meio do... Do cassino. Mas vamos lá. Sim. Ah, nem tá chamando a atenção, né, velho. Beleza, vamos lá. Tem que descer agora, velho. Ah, pode crer. Ai, mano, eu tô colocando no lugar errado, velho. Pera aí. É aqui. Eu tô colocando no lugar errado, velho. Beleza, começamos bem o golpe do Calígulas, né, velho. Sim, bem, não se preocupe. Agora, agora, nós temos que arrumar o stick-2. Head to the security door and use Millie's swipe card. Ok, bom. Eu tenho hackado seus protocolos de luz de emergência. Eu vou abrir as charges que você colocou no dam. Aqui não vai nada. Uau! Eu não pensei que isso ia funcionar. Ah, eu não consigo ver o Jack. Aí, beleza, né, CJ? Ele te deu esse óculos, não é pra você brincar, né, meu irmão? Head down to the service bay. Tá, tá tudo verde. É pra cá, será? Não. Cara, eu não tô vendo nada, tá ligado? Nossa, tá horrível de ver isso aqui. Você vai precisar de algo pra levantar esse portão? Tá, preciso daquela... Ah, bingo. Tá, mas eu preciso saber onde tá o portão, né, velho? Beleza, agora tá indo, guys. Beleza. A cutscene também tá sob efeito do óculos. Beleza, cadê? Vamos lá. Mano, tem maluco, hein? Vambora, vambora. Sem briga, meus. Beleza. Filho da mãe, velho. Olha que filho da mãe. Bem-vambora. 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 Vamos, CJ. Tá, o cara não atira em mais ninguém, é só eu. Não, mas assim, o que o time também não ajuda é uma brincadeira, né? Vamos lá, vamos seguir a equipe, né, velho? Vamos lá. Ok, vamos sete as regras enquanto você assiste a porta. Ok, boss. Ei, eu estou indo. Hurry up, gentlemen, eles sabem que algo está errado. Alguém outro está no sistema. Ei, qual é o problema? Alguém está tentando trazer os generadores de emergência de volta. Ok, eu vou voltar para o quarto de emergência de volta e os desligar por bem. Ué, mano, é embaixo essa parada? Como é que eu... Ah, tá. Achei que podia destruir atirando, né, mano? Pelo jeito, não pode, né? Ai, 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 filho da... Não, não seja um idiota. Ah, mano, qual é a desse jogo de botar os caras de surpresa assim, mano? Mais alguém? Vocês são que sacanagem, velho. Show. Só que agora lascou, né? Não tem mais colete, né, velho? Bom, tem um colete aqui em cima, peraí. Deixa eu ver se eu consigo achar esse colete, né, velho? Aqui é o Calígulas, tá? Eu tinha descido aqui, né? Era para cá. Não, para cá era outra parada. Calma, eu estou procurando o colete, cara. Cadê o colete? Cara, tinha um colete aqui, cara. O colete sumiu, mano. Ah, qual é, cara? Precisava do colete. Todos tomem cobre! Oh, porra! Onde eu vou? Onde eu vou? Fio na caixa! Ok, pessoal. Pegue o dinheiro. Entra no cofre, vamos lá. Carl, você tem uma mafia guerrillas que estão vindo para o bolo. E... Colete. Colete, Berkeley! Colete! Beleza, agora vai vir mais seguranças. Ih, mafiosos. Achei que era segurança, são os mafiosos. Tá suave. Não tá suave nada, velho. Calma aí. Beleza, vai vir mais cara, velho. Ok, time. Just how we practice, two by two. Ow! Fuck, scratch that. Everybody follow, Carl. So sorry. Mano, não é pra vocês me seguirem. Oxi! O jogo tá quebrado, velho. You want me to see ugly? Get away from me! Não, mano. Pera aí, cara. Tu vai morrer, bobalhão. Ah, mano. Mas aí é foda, velho. Eu tô tentando pegar os caras na espreita aqui. E os bonecos tudo cagado, eu tô querendo entrar na minha frente, velho. Pera aí, Uzi. Ah, vocês são de sacanagem, gente. Beleza. Mano, tem que ter um colete por aqui. Por favor, colete, colete. Não vai ter colete, né, mano? Para minha tristeza, não tem colete. Eu vou tomar um refrisola aqui, velho. Caraca, velho. Eu não tenho colete, mano, sobrando, velho. Só queria um colete só, mano. Bom, a gente já não consegue ver nada, né? Tá tudo uma beleza. Beleza. Eu tenho unloaded as bicicletas. Todos aqui. Vocês, dois, muda em suas unifórmias policiais. Beleza, vai... Vá para o... Elevador de serviço. É pra cá essa parada? Você está em sua própria, agora. É hora de mostrar como esses malvadoras estavam indo. Carl, você gostaria de me falar sobre o bairro? Qualquer coisa que me ajuda, mano. Ah, o que aconteceu? Você, Berkeley. Você, você. Ah, come on, cara. Parla comigo. Agora, vá para o casino, para os elevadores do lado de longe. Vá para o elevador, até o bairro. Tá. Porra, mas aí é fogo, né, mano? O CJ está na Disney, né? Caraca, mano. Acabei de gastar dinheiro com o refrizinho. Vou ter que tomar mais um, velho. Pera aí. Refrizola na mão, né, mano? Esse cara está bugado? Ah, beleza. Não sei por que o jogo não queria... Colete. Achamos o colete, guys. Aê! Que coisa linda! Que vai ter de... Beleza. Vai ter cara aqui, isso é certeza, velho. Ainda não acabou, mano. Certeza. Faz um refri para garantir, né? Beleza, vamos lá. Bom, a gente vai para o... Caraca, CJ. Porra, velho. Beleza. Chegamos no topo aqui do prédio. Nossa, velho. Bom, vocês já estão ligados, né? Aquelas cenas hollywoodianas. Ai, 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 ai. Pega-se, Jay. Nossa, eu vou ter que pousar lá, velho. Cadê? Ah, foda-se, velho. Mano, eu acho que não vai dar. Sai, sai, seu filho da puta. Sai! 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 Pardon, se for ånd puro, velho. Eu vou te pegar aqui onde você táингome. O polito aqui é todo, mano. fooduriãs. ufdira, julho. Sai! Eu não ia conseguir subir, velho. Sonho, teu foda-se, voce... Eu não ia conseguir subir, velho. Ai, mano, eu preciso arrumar aqui a parada. E aí? E aí? Vambora, vambora Agora eu consegui pegar as manhas aqui, velho Agora vai, vambora Cara, pela primeira vez eu configurei o helicóptero certo Na cagada, mas configurei certo Beleza Vamos lá Show de bola Vamos lá, com calma Calma, tem que pousar certinho, velho Meu Deus Eu não queria dizer o Berkley É só, meio que saiu É tudo Você está assistindo, você idiota? Hey, CJ, calma Você melhor me levar de casa, CJ E é isso, guys Fizemos aí 100 mil zola, velho Pelo golpe do Calígulas É, mano E é isso, rapaziada Espero que vocês tenham curtido Se vocês curtiram, não esquece de avaliar Tamo junto Próximo vídeo A gente continua agora a partir do CJ Fechamos todas as aventuras Fechamos todas Toda ali San Fierro Vamos lá, vamos atender aqui rapidão Antes de fechar o vídeo É, o cara ficou meio bolado E é isso, rapaziada Espero vocês no próximo vídeo Fechou? Um forte abraço Fiquem bem Eu fui, até mais